Seis ferramentas secretas pra você que trabalha com dropship, pra você que quer começar dropship. Essas seis ferramentas não podem faltar, tá certo? Não pode faltar de portas nenhuma. Mas ainda vou te dar uma a mais no final do vídeo. A primeira ferramenta é essa daqui, o que é que ela faz? Ela simplesmente encontra qualquer produto lá no Allen, através do Google. Que nome do produto que você quer? Instala a extensão, botão direito do mouse e vem aqui, ó, pesquisar. Então, automaticamente ela já vai abrir uma outra página. E aqui ela mostra as opções, os melhores vendedores, os melhores preços com essa ferramenta. É só você clicar no anúncio e é direcionado pra o ar. Segunda ferramenta, ela simplesmente permite você baixar qualquer vídeo ou imagem do Allen Express. Terceira ferramenta, ela te mostra a estatística total de venda daquele determinado produto no Allen Express. Quantos pedidos teve e aí esse tipo de coisa. Quarta ferramenta, ela simplesmente permite que você colete e salve anúncios com tendências no Facebook. Quinta ferramenta, simplesmente ela permite você coletar dados instantâneos daquele determinado produto. Se vale a pena você vender ou não. Sexta ferramenta, é essa daqui, ó. Ela simplesmente permite que você, quando entrar em um site de WorldComps, de Dropship, ela vai te dar todos os dados gráficos daquela loja ou daquele produto. Lembra que eu ia te dar um bônus, um presente especial, mais uma ferramenta? Então, vou te dar ela agora. Essa é muito importante pra você que trabalha com anúncios, que roda anúncios no Facebook. É esse site aqui, ó. Simplesmente ela é conjugada com essa outra ferramenta. E o que é que ela faz? Ela te dá, vai aqui com base na categoria dos produtos. Ela te dá aqui os anúncios no Facebook e a loja. E com isso você vai espionar os anúncios e as lojas concorrentes. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você estiver vendo esse vídeo do YouTube, não esquece de se inscrever no canal se não for inscrito. Deixar seu like e seu comentário. Se estiver vendo do Instagram, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e deixe o seu like. Curta esse vídeo, tá bom? Então, tchau!